Alô galera do Portal de Blitz, a gente vem com mais novidade agora sobre o sétimo guardião. E a gente vai falar daquele casalzinho que a gente adora, né? A karateka Diana e o seu sensei Walid. Pois é, os dois estão na maior expectativa para ver se o Nicolau aprova ou não a viagem deles para os Estados Unidos, né? Eles querem treinar lá, a Diana sonha em competir nas Olimpíadas, precisa frequentar um centro de treinamento de primeira. Eis que Diana está em casa, com a Frodite chega Nicolau. Nicolau diz que os dois só viajam, inclusive ele usa assim, Diana e o Manco só vão viajar se eu for junto. Olha essa, Diana fica arrasada, a Frodite também não entende nada, mas o cara vem na maior chantagem, o Nicolau. Sabe o que ele diz? Ele diz, aqui eu fico lembrando da nossa separação todo dia, não posso viver em família, estou lá jogado naquela pousada. Minha vida perdeu o sentido, machista, mentiroso, só que a Frodite diz que essa chantagem não convence ela. Enfim, mas Diana fica mesmo arrasada, a Frodite tenta acalmar ela, só que a Frodite sabe que o Nicolau quer que os dois desistam da viagem. Nisso, Diana fala, a gente nunca vai fazer isso. E antes que pergunte, sim, o Walid é mais que meu treinador, ele é o amor da minha vida. Pois é, né? Enfim, mais tarde, toca o telefone, né? FaceTime. Ela tá falando lá com o seu amor, ela conta pra ele toda a situação, né? Diz que o pai foi curto e grosso, ele só autoriza a minha ida para os Estados Unidos se ele for junto. E agora, o que a gente faz? O Walid diz, a primeira coisa é não se desesperar. Ele tenta tranquilizar a Diana. Ela diz, de que jeito? Meu sonho praticamente acabou. Mas o Walid diz, a gente sabia como seu pai e seu empresário, Nicolau podia proibir sua ida. Enfim, os dois ficam ali conversando. Daí o Walid diz, o melhor que a gente faz é deixar os anos pra se acalmarem. Enquanto isso, dou uma enrolada nos gringos pra ganhar prazo. Ok. Faz isso, então. A gente se fala amanhã, se despede Diana. Mas daí o Walid pergunta assim, vai desligar assim? Esperem um tempão pra tecnologia chegar até Cerro Azul pra ser dispensado sem beijo e sem declaração de amor. Brinca ele. A Karateca dá um sorriso na tela lá do seu celular, né? Aquele sorriso de apaixonada, bobo. Sabe que eu estou firme nessa porque tenho você do meu lado. Te amo. Eu repito, te amo, Walid. Beijo. Diz ela que desliga o celular encantada ali com seu amor.